Delegado, vamos para um outro caso só para lhe liberar, o caso da Fernanda Lages. Os peritos fizeram aí, me parece que já terminaram entrevistas com as pessoas para traçar o perfil psicológico dela. E que andamento, isso foi solicitado pelo Ministério Público, depois daquele ida e vai, foi para a Polícia Federal, voltou para os promotores, os promotores fazem mais zoada do que aqueles traques, né? Só tem traque, só é zoada, e aí voltou para a Polícia Civil, requeriu. Em que pé está na Polícia Civil? Por favor, delegado. Silas, pela primeira vez nós recebemos esse requerimento, né, vindo do Ministério Público, pedindo seis diligências, certo? Essas seis diligências serão cumpridas pela Polícia Civil e outras que os delegados que estão à frente do caso também vão produzir no sentido de contribuir com o resultado final. Esses peritos que vieram do Distrito Federal, vieram por solicitação e apoio da Polícia Civil do Piauí, estiveram aqui, passaram uma semana, fizeram um trabalho extenso, um trabalho bem longo, bem detalhado, eles tentaram obter um número maior de informações possíveis, a partir da família, dos amigos, e também fizeram uma leitura integral do inquérito feito pela Polícia Civil e pela Polícia Federal. Eles nos disseram que, possivelmente, em novembro, né, esse trabalho possa estar sendo concluído, né, entregue à Polícia Civil e a gente, então, devolverá os autos ao Ministério Público para que eles, então, possam oferecer denúncia. Não são de Brasília, delegado? São da Polícia Civil de Brasília, extremamente qualificados, é uma médica psiquiatra forense, perito oficial, e dois outros peritos criminais de larga experiência, com trabalhos em vários estados do Brasil, onde se solicita a cooperação. Tomara que eles não façam igual aqueles que os promotor, aquele que o promotor trouxe, que veio aqui, foi lá, foi cá, deu entrevista, fez bem sim, não disse nada, né, tomara que eles não digam mesmo. Não, aquele perito lá, Silvio, ele é aposentado, ele fica à disposição, é como servidor, à disposição do Ministério Público, lá do Distrito Federal, e o Ministério Público de lá cedeu, né, essa consultoria, vamos chamar assim. Mas o rapaz não disse nada, ó, eu já estive atrás dele lá em Brasília, ele não fala nada, não diz nada. Não, em termos de produção concreta de alguma coisa, não há nada nos autos que ele tenha produzido, e pelo que a gente tem conhecimento, até agora, também não tem nada produzido. Só farofa mesmo. Delegado, só para finalizar, delegado, eu não posso deixar de falar, disse que está faltando gente nas centrais de flagrante, é cumprimento de horário em delegacia, você está com problema com isso, delegado? Silas, nós tivemos algumas reuniões de trabalho, e a determinação é que efetivamente os policiais civis, delegados, peritos, todos trabalhem as 44 horas semanais que é exigida no estatuto. A gente vem tendo uma resistência por parte dos policiais, mas não vamos vencer essa resistência, não vai ter mais nenhum policial civil estudando para concurso, nem trabalhando um turno só, nem trocando plantão, nada. Nós estamos baixando uma portaria que veda isso tudo, nós vamos estar integralmente voltados para o atendimento da comunidade, vamos colocar mais gente na central de flagrante para atender melhor, a polícia militar que vem fazendo um número de prisões cada vez maior, e o Instituto de Perícias passará a funcionar também manhã e tarde para a confecção dos lautos. A gente quer dar agilidade, melhorar nossas atividades, e até porque é uma obrigação. Nossa remuneração é em 44 horas semanais, e é essa prestação de serviço que a gente vai estar exigindo. Então a gente vai estar sofrendo muitas críticas, muita resistência daqueles que não querem estar trabalhando, mas nós vamos estar acima de tudo cobrando, porque a nossa obrigação maior é para com a sociedade. Não, tá certo, a sociedade chega no distrito, não resiste o B.O., a sociedade chega na central de flagrante e não tem gente para acompanhar, o delegado lá do Maranhão foi embora porque não dava para atender a demanda. Tá certo, delegado, obrigado aí pela disposição, tá bom? Não, tá certo, delegado, obrigado aí pela disposição.